aqui na frente nós vamos pegar no final da sobrancelha e puxar uma mecha até lá atrás afunilando essa mecha veio aqui atrás e eu prendo com o elástico de silicone você vai precisar desta agulha passa cinta passa fita passa mecha tem vários nomes você encontra em loja de bijuteria ou em loja de artigos para cabelo ó eu coloquei aqui separei uma mexinha aqui da frente deste rabinho passei lá dentro e não vou passar tudo ó vou só prender aqui essa mexinha só aprendi agora ainda com este mesmo rabinho vou pegar uma mexa lá de trás vou passar aqui dentro vamos segurar aqui para não soltar ó eu passei essa mexinha aqui dentro mas eu deixei ela solta de novo do mesmo rabinho eu vou pegar outra mexa deste lado também penteio e outra vez eu vou passar nessa argolinha que tá indo lá para o passa cinta segurei aqui soltei vou puxar o passa cinta puxo a mexinha vamos ajeitar colocar o lacinho e aqui eu vou prender com mais um elástico de silicone eu prendi de novo para essa parte aqui de cima não soltar prontinho nosso primeiro laço aqui dentro agora nós só um dedinho nós vamos tirar um dedinho aqui da lateral se você quiser deixar contorno pode deixar aqui não precisa ser muito grosso porque eu vou juntar com todos os outros aqui vou tirar deste lado de cá puxei aqui deste lado também agora vou juntar tudo se você quiser deixar essa partezinha aqui separado pode deixar eu acho que fica bonitinho também vamos pegar esta parte elevar e segurar lá em cima agora as duas que eu trouxe mais essa daqui do meio eu ajuntou tudo num elástico de silicone só vou colocar a mim o meu passa cinta separar a mexinha levar lá dentro segurar aqui e vamos usar esta argolinha pegando outra mexa lá atrás se você quiser usar uma serinha pastosa para alinhar os fios aqui da mexinha você pode usar também nossa isso aqui está derretendo gente com o calor que está fazendo aqui em São Paulo e aí na sua cidade como é que está me conta que cidade que você é como está a temperatura alinhei aqui vou levar lá por dentro e do lado de cá a mesma coisa passei por dentro e vou segurar as duas puxei a mexinha puxando a mexinha que estava dentro do passa-fita puxei bem puxadinho para eu apertar e prender com o elastiquinho prendi com o elástico agora eu vou ajeitar vou puxando do lado esticando do outro deixando o lacinho bem fofinho estas partes aqui de cima eu posso soltar e trago atrás do lacinho para não tampar o lacinho o próximo laço ou vocês podem também prender aqui ó mais uma vez depois eu vou puxar uma mecha fininha puxei uma mecha fininha de cada lado vou prender junto com este rabinho aqui do meio e fazer tudo de novo e aí e aí e aí e aí e aí prontinha a nossa trança cheia de lacinhos linda maravilhosa agora para o dia das crianças eu agradeço muito não se esqueçam do meu like aqui embaixo inscrevam-se no canal deixe seu comentário muito obrigada por assistir e até a próxima até a próxima